Assim como em outros anos, a competição reuniu atletas das comunidades rurais em diversas modalidades esportivas, preservando as tradições do meio rural. O grande objetivo do evento, propriamente, quando ela foi inventada, a Olimpíada Rural, foi com o intuito de que, em comemoração ao Dia do Agricultor e do Colono, que é no final do mês de julho. Então, foi isso que teve a iniciativa da Olimpíada Rural. E hoje nós chegamos à 21ª Olimpíada Rural. Tivemos aí uma semana intensa de competições, que se iniciou na sexta-feira, se encerrou no sábado, e com muitas modalidades. São 54 modalidades disputadas. Tudo transcorreu dentro da normalidade, os competidores, envolveu mais de 1.200 atletas, divididos em 10 setores do município, que compõem os setores, algumas comunidades compõem esses setores. E eles se organizam nas comunidades para participarem. Então, o evento é grandioso, tanto é que ela já está na sua 21ª edição. E tudo isso é graças ao empenho do Poder Executivo e também com a organização de todas as comunidades, os dirigentes em geral. No sábado, ocorreu a 21ª edição da Olimpíada Rural de Coronel Vivida, com 54 modalidades disputadas por 1.200 atletas. O evento, realizado no Complexo Esportivo Barro Preto, é destaque no município. Tradicionalíssimo, é a 21ª edição da Olimpíada Rural, um evento que já marca o calendário dos grandes eventos, não só de Coronel Vivida, mas também a região que sai ao Estado do Paraná. Aliás, esse evento, que é voltado, o evento esportivo voltado ao homem do campo, às famílias que residem no meio rural, é o maior do segmento no Estado do Paraná. Uma das modalidades tradicionais é a cata aos ovos. A Marisa já participou quatro vezes da competição. Em duas delas, ela foi campeã. A expectativa para ganhar a medalha neste ano era alta. Eu vim aqui para ganhar, né? Vamos ver se conseguimos chegar lá. Eu estou muito confiante. E não é que ela conseguiu? A Marisa encontrou 37 ovos entre as palhas, conquistando o primeiro lugar na competição. Dez, nota 10. 100% era o que eu estava esperando, né? Hoje eu vim decidida para ganhar. E consegui. Primeiro lugar, setor Jacutinho. A Corrida do Porco foi uma das competições mais aguardadas. O seu Ivanir foi o campeão no ano passado e participou novamente este ano. E essa vez vamos tentar de novo. Só que eu troquei de porco agora. Aqui ele está muito pesado. Daí eu peguei outro, só que eu não sei se ele vai correr, né? E daí na pista ele tem água. Eu estava indo agora. Ele pode chegar na água e parar e voltar para trás. Mas vamos tentar, né? Quem ficar campeão, boa sorte para quem ficar, né? O porco do seu Ivanir não foi rápido o suficiente e não venceu a competição. Em contrapartida, o porco do Cristiano fez um show, chegando ao destino final em apenas 7 segundos, deixando até o Cristiano para trás. Foi muito bom. A gente se empenha, né? Espera um ano inteiro para chegar hoje. E a gente vem e disputa mesmo. Graças a Deus deu certo.